Eu sei que você está com medo de colocar implantes dentários, porque muita gente fala para você que existe rejeição. Mas eu vou contar que isso é uma grande mentira. Não existe rejeição de implantes. Bom, pelo menos os implantes que são registrados pela Anvisa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, todos os implantes que nós utilizamos têm esse registro na Anvisa. O que esse registro na Anvisa quer dizer? Quer dizer que esse implante é seguro para usar nas pessoas. Ele passou por vários testes, passou por várias validações. Então, por isso, ele é totalmente seguro para estar usando. Agora, existem implantes de má procedência que não tem esse registro na Anvisa. E que sim, pode causar algum prejuízo na saúde. Assim como qualquer produto que não tem nenhum tipo de registro. Então, como que eu tenho certeza para falar isso para vocês que não existe rejeição? Eu coloco de 4 a 6 implantes nos pacientes. Apesar de ter uma taxa de sucesso de mais de 96%, alguns casos dão errado. E esses casos que dão errado é um implante só que acontece dele não cicatrizar direito. E por isso, a gente acaba perdendo esse implante. Ele não fica firme o suficiente. Mas aí, quando acontece esse problema, não tem o que se preocupar pela garantia do nosso contrato de atendimento. A gente faz uma nova cirurgia, a gente coloca um novo implante sem custo nenhum. E aí, a gente aguarda cicatrizar esse implante para dar seguimento em todo o processo. Então, como eu sei que houve uma falha na cicatrização e no novo rejeição? Se fosse rejeição, você acha que a gente ia perder apenas um implante, sendo que tem 6? A gente teria perdido tudo. Rejeição é quando o corpo não quer aquele negócio dentro dele. Então, por isso que eu sei que não existe rejeição. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Que o tratamento com implantes dentários, você ter dente fixo novamente para ter mais conforto e segurança, é totalmente seguro.